30 de setembro é o dia da moqueca capixaba, o prato que é símbolo da culinária do nosso estado. A receita não é tão difícil não, tá? Mas pra não restar nenhuma dúvida, nós fomos aprender essa receita com quem prepara uma das moquecas mais famosas daqui. Veja só. Símbolo máximo da culinária do Espírito Santo, a moqueca capixaba conquista o paladar de turistas e moradores pelo sabor leve. No restaurante Gaeta em Meiaípe, há 50 anos ela é a mais pedida. Também pudera, né? Como resistir a essa iguaria? Filho de moquequeiros, o chefe Léo Matos, conta que o segredo para o preparo da moqueca está nos ingredientes. É preciso ter um bom tempero e um peixe fresco. Um bom tempero é um alho, o colorau ou o orucuna, que é o da terra, o famoso colorau que é feito dos índios antigos. E é isso, moqueca é a mistura dos povos indígenas com os portugueses e que a gente aqui, que hoje está exemplificando para o Brasil inteiro, o exemplo da moqueca capixaba. Ingredientes separados, o chefe começa aquecendo a panela de barro, coloca azeite, alho, sal, colorau e tomate e cebola picados. O colorido vai ganhando forma e o perfume invade o restaurante. Com carinho, ele acomoda as postas de peixe, tampa a panela e deixa cozinhar por cerca de 25 minutos. Para acompanhar o prato, arroz branco e pirão de peixe. A moquequinha de banana, ela surgiu aqui com a Idalina, minha mãe. Ela inventou essa moqueca que hoje se chama vegetariana, né? Que é a moqueca de banana. Ela também acompanha a moqueca de peixe junto com o arroz e o pirão. Desde 2012, o dia da moqueca capixaba é comemorado em 30 de setembro. A data foi escolhida porque é o dia do aniversário do jornalista Cacau Monjardim, autor da frase clássica Moqueca só capixaba, o resto é peixada. Nesta homenagem eu guardo carinhosamente como um dos momentos mais inesquecíveis da minha trajetória de 70 anos como jornalista, como radialista e como, sobretudo, um homem que aprendeu a amar a sua família, a terra da sua gente e a gente da sua terra. Já é esperado, é programado, a gente deixa de fazer qualquer coisa e para esse dia estar aqui fazendo essa moqueca para as pessoas verem e provarem. Eu como moquequeiro há 56 anos nessa profissão, então me sinto orgulhoso de estar aqui no dia de hoje, colaborando com a nossa moqueca para o desenvolvimento do turismo de Mioaípe, de Guarapari e do Espírito Santo. Aos 93 anos, Cacau fala com orgulho da frase que criou. Ela demonstra o amor pela moqueca capixaba. Nós nos especializamos em fazer um prato que liderou o processo dos frutos do bar. E para comemorar o dia da moqueca capixaba, nada melhor do que degustar essa deliciosa iguaria da nossa gastronomia. Bom apetite! A gente sempre espera que eles gostem, que as pessoas gostem, que levem o nome do Estado. Nós oferecemos isso, que levem o nome do Estado, da nossa culinária para o mundo.